Claro que eu fazendo a regra pra eu levar vantagem, né? Toma, resende. Fala, galera! Mais um vídeo do canal. Bom, e como vocês estão vendo, eu tô em casa, tô na quarentena, assim como vocês também devem estar. E agora, esses dias, vamos fazer alguns vídeos diferentes, né? Algumas reações, alguns vídeos que nós já fizemos no canal. E eu espero que vocês curtam da mesma maneira. Então, a gente vai voltar a vídeos antigos, que talvez vocês, que são novos seguidores, não tenham acompanhado. E vai ser muito bacana estar com vocês. Então, eu tô aqui de casa, o Flamarião tá lá da casa dele. E eu tenho certeza que vai ser muito legal reagir. Então, ó, aproveitando, que vocês fiquem em casa o máximo possível, que vocês cuidem dos idosos que tem perto de vocês, seja tio, seja avô, seja pai. Importante cada um fazer a sua parte, que com certeza nós vamos sair dessa. E o vídeo que eu escolhi pra começar foi um vídeo muito legal, com o resende, né? O resende que, quem não sabe, ele foi goleiro de futsal e eu tive a felicidade de gravar com ele no meu canal. Foi um sucesso esse vídeo. E nós vamos passar algumas etapas desse vídeo pra vocês relembrarem e também pra vocês buscarem depois, não só esse vídeo, como outros vídeos do canal. Então, ó, espero que vocês aproveitam, que vocês dêem um like, compartilhem, que com certeza vai ficar muito bacana, valeu? Diferente, porém, a gente vai se adaptando e podendo interagir com vocês da mesma maneira pra manter a rotina do canal. Bom, gente, ó, então começando aqui, eu tô vendo o vídeo com o resende. Primeiro a gente tá explicando um pouquinho. As regras, né, então são duas etapas de finalização, com rebote, e uma etapa de travessão, eu chutando e ele arremessando, já que o resende, como repetindo, ele era goleiro de futsal, chegou a jogar na Itália e depois virou um youtuber de sucesso, como todo mundo sabe. Então, ficou muito legal esse desafio. Ó, bora. Essa é pra mim. Eu domino aqui do meio. Aonde a bola chegar, eu tenho que finalizar. Claro que eu vou fazendo a regra pra eu levar vantagem, né? Se você quiser, eu tenho que dar uma dominada e finalizar em você. E o relato do resende, né, contando um pouquinho da história dele, que ele foi goleiro de futsal, jogou na Itália, que ele tinha essa expectativa de jogar contra ou junto, e a gente acabou fazendo isso no YouTube. Então, resende, eu fico com o convite desde já pra gente fazer o mesmo desafio no futsal, porque eu sei que é sua praia, tá, gente? Bom, como vocês estão acompanhando aí um pedacinho de desafio, eu comecei, os meus dois chutes, eu errei. Eu tava de olho. Fiz o terceiro, então tá bem equilibrado, ó. O homem é bom no gol. Tive a opinião aqui do Amaral também, que não ajudou muito, que não é muito a dele a finalização. Tá aparecendo aqui, que você tá dando opinião aí? Eu treinei o resende. A gente veio aqui pra ganhar. Vamos fazer diferencial. Mas tá aí, o primeiro desafio começou. 2 a 0 o resende, né? Ele pegou as duas bolas de cara, depois eu fiz na terceira bola, eu fiz o gol e seguimos o desafio. Bora. Resende, foco, ação, vamos que vamos. 2 a 1. Pode ir? Vai. Puxa! Aos pouquinhos eu fui pegando a qualidade do resende, essa eu balancei. Eu vi que ele ia cair, voltei e acabei empatando o jogo. Acho que é o lance que vocês estão vendo aí. Eu empatei 2 a 2. Vamos pra sequência. Ai, 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 ai! Como vocês viram, a lambrenta saiu. Infelizmente foi no travessão e no rebote eu acabei errando. Então é fazer a leitura. O Rezende, eu sabia que ele era goleiro, ainda não tinha visto ele atuar, mas foi a maneira de adaptar o lance. Acabou funcionando, mas a bola pegou no travessão. Aí foge um pouquinho até do que a gente quer. O travessão está ali para isso, mas foi um lance bonito. Bom, na primeira etapa, como vocês viram aí, 3x2 para ele. Fiz dois gols e ele pegou os outros três. Agora ele lança para mim, eu tenho que dominar e chutar. Eu tenho um domínio e já tenho que finalizar e tenho direito a rebote. Vamos ver como é que foi. E o Rezende se surpreende muito de goleiro, porque ele tem toda a qualidade de queda, então é como se ele estivesse atuando ainda. Então acho que ele praticou por 10 ou mais anos como goleiro de futsal, então isso acabou fazendo a diferença também no desafio. Ele chegou a abrir 5x3. Já era! Preciso buscar isso aí. Vou buscar agora, Mauzinho. Tem mais três, vou fazer os três. Vai! É bom. Ah, podia ter saído. Dei uma roubada agora na distância, dominei bem para frente para tentar chegar no placar. Dominei de cabeça, como vocês viram aí, e acabei finalizando no contrapé dele. Ele foi na perna aberta e eu virei o pé e acabei fazendo o gol. Toma, Rezende. E depois eu acabei chegando a 6x4 para manter o equilíbrio para o desafio do travessão. Então, por enquanto, o homem aqui está levando vantagem. É, aqui eu roubei um pouquinho, aqui eu roubei um pouquinho. Preciso fazer esse último para estar na briga do travessão. Fazer o último. Bora! Olha onde eu levei a bola. Isso! Agora não dá, né? 6x4 aí, ó. Muito perto. Agora não dá! 6x4! Vai chegar, pelo menos, em condições de disputar a final, né? E aí, Flávio, você que é goleiro, você que está acompanhando aí junto comigo, você ainda não era do canal, escolhe duas defesas aí do Rezende e avalia tecnicamente. Avalia a sua visão de goleiro. Dá essa opinião sobre o Rezende aí para a gente saber um pouquinho mais a parte técnica do negócio. É isso aí, Falcão. Eu aqui da minha casa também vou reagir alguns lances aí junto com você. Valeu! O Falcão sempre querendo fazer esse golzinho aqui, né? Ele puxa para o lado, espera o goleiro abrir a perna e mexe no meio das pernas do goleiro. Então você, galerinha, que vai jogar contra o Falcão, fica ligado, hein? Essa daí é uma jogada característica dele. Ele puxa para o lado e espera a gente abrir a perna para fazer o gol no meio das pernas. Fica ligado, hein? Agora, Rezende? Dificultar para você ou vai? Você que manda? Vamos ver as defesas que o Rezende fez agora. Nossa! Que defesa! Defesasse! Outra defesa! Caraca! Não pode mais! E aqui foi quando ele fez duas defesas seguidas com o pé, mostrando que ele realmente é um goleiro de futsal. Como eu comentei em vídeos anteriores, o goleiro de futsal usa muito essa defesa no espacate com os pés. E ele aqui fez duas excelentes defesas com o pé, mostrando o bom posicionamento dele e agilidade no seu tempo de reação para defender essa bola com o pé. Defesaça, Rezende! Parabéns aí! Vai! Pula! Uau! Está acirrado aqui, hein? É isso! Vamos pro cá, pula! Que defesa! Meu Deus! Que defesaça do Rezende! Uma bola que o Falcão costuma bater sempre também, aquela bola aberta no canto direito nosso. E ele mostrando mais uma vez toda a sua elasticidade, toda a sua agilidade, ele pulou ali e fez essa defesa no canto direito baixo, que é uma defesa super difícil de fazer. Mostrando aí a qualidade dele, né? É isso aí, Rezende! E quero falar pra você, galerinha, aí ó, pra quem quiser o desafio aí, Flamarion vs Rezende, deixa aqui nos comentários. Só que, ó, tem que ter muito like, muitos comentários aqui também, pro Rezende ver e a gente fazer esse desafio, valeu? Então quem quiser aí, Flamarion vs Rezende, deixa aí nos comentários. Bom, gente, agora é o último desafio, né? A brincadeira foi eu tentar outra versão com os pés, no meio da quadra ali do campo, e ele com as mãos fazendo o lançamento. Vamos ver o que deu? Ó, acabei de fazer 6x5 aqui. Fica aí de juiz também, que às vezes tem umas coisas com atenção nessa. Fica do lado do seu olho igual. Bom, gente, 6x5. Tamo na pressão aqui, 6x5 pra mim, como vocês viram aí, eu acertei a travessão. E legal também, gente, que tem uma história que o Rezende conta, quando ele ainda não pensava em ser youtuber, que ele foi me ver jogar em Londrina, mas eu vou deixar ele contar. Rezende, você me contou uma história esses dias, cara, que eu fiquei muito emocionado e muito feliz, cara, de quando você tentou tirar uma foto comigo. Como é que foi essa história? Conta aí pra nós. Cara, foi assim... A foto vai aparecer aí, viu, gente? Enfim, foi há muito tempo atrás, né? Se vocês demorarem mais, aí eu vou torrar aqui. Pera aí, a gente tá contando uma história triste. Só contar uma história, eu prometo. Bom, foi há muito tempo atrás, quando uma vez você foi lá pra Londrina, eu acho que foi um amistoso que você foi fazer. Tava jogando em Jaraguá ainda. É, aham. E aí, na hora do jogo, eu não consegui tirar uma foto com o Falcão, né? E aí, o que aconteceu? Eu voltei pra casa, tava já chateado, só que por sorte, no caminho da minha casa, tinha um hotel, né? E aí, nesse hotel, tava um ônibus parado lá na frente. A gente tava voltando do jogo. É, e aí tinha esse ônibus parado, e quando eu vi, descendo do ônibus, tava lá o Falcão, eu fiquei tipo, meu Deus do céu, cara, não é possível, não é possível, não é possível, muita sorte. Eu sei, seu pai. Aí, a gente parou o carro, é, eu e meu pai, a gente parou o carro, fomos tirar foto, né? E aí, pô, o meu pai foi tirar foto, e o celular dele acabou a bateria na hora, né? Nossa. É um negócio assim, que só estando lá pra... E deve acontecer muito hoje, né? Cara, é o que eu tava falando, tipo, em show, em evento pessoal, fica nervoso, fica tenso, porque tem que ser rápido e tal. E aí, acontece essas coisas, né? E, cara, o que aconteceu comigo aquele dia, é, serviu de exemplo pra mim, por quê? Porque quando não funcionou o celular do meu pai, o Falcão pegou, na maior tranquilidade do mundo, tipo, ó, eu tinha um outro cara que tava tirando foto. Ó, você aí, tira uma foto pra ele aqui, depois pega o e-mail dele, manda foto por e-mail. Cara, o cara fez isso, tirou foto, mandou por e-mail pra gente, e aí eu tenho a foto até hoje, que é essa foto que tá aparecendo pra vocês aí, né? Muito tempo atrás. Quem que imagina isso? E, que nem eu falei, cara, serviu de exemplo mesmo, então, assim, sempre que vem fã, tira foto, inscrito, porque os meus inscritos, assim, variam muito a idade, né? Tem muita criança. São muito fiéis também, né? Muito, muito. Eles querem estar perto de qualquer jeito. E aí, assim, às vezes acontece situações como essa, meu, eu levo aquilo lá que aconteceu comigo com exemplo mesmo, porque pode acontecer com qualquer um, né? E agora eu tô do outro lado, que era o lado que você sempre fez, né? Esse dia você colocou até no seu histórico, que é muito feliz que você colocou, que serviu pra você tratar seus fãs melhores, né, cara? É, exatamente. Isso daí me marcou muito, porque nem sempre nos jogos dá, né? Muita gente, você também no show, você não vai atender todo mundo, né? É uma conquista, uma foto. Exato. E, cara, foi pra mim e pro meu pai também. Meu pai, assim, ele, óbvio, né, já admirava pra caramba o teu futebol e tal, mas aí a gente passou a admirar você, assim, como pessoa mesmo, tá ligado? Obrigado, pô, que show, cara. É, porque aquela atitude lá foi, assim, muito, muito fera. Pô, que bom. Tamo aqui junto hoje. É nóis. E você vai deixar eu ganhar. Agora, vamos ver, né? Que história bacana, né, gente? Coisa que a gente nem imagina. Que legal ser referência. Às vezes a gente nem tem noção o quanto a gente fez a diferença, de alguma forma, na vida de alguém. E, pô, eu queria o depoimento seu. Como é que foi ter participado? Como é que foi estar no canal? O que você lembra daquele dia? Fala aí pra gente. Fala aí, Falcão. Fala aí, galera que acompanha o canal. Bom, escrever aquele dia é bem complicado, né, cara? Porque eu realizei um sonho de criança, poder estar jogando com você, gravando com você. Então, pra mim, aquele dia foi, assim, inesquecível. Eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, tá? De poder estar lá. E fora que foi um vídeo super massa, né, cara? Foi super divertido. Consegui defender alguns chutes seus. Mas eu acho que muito além do futebol ali, como eu falei, foi uma realização mesmo. poder estar ali com você. Eu te falei, né, várias vezes, mas repito, eu sou muito seu fã. Falo do seu futebol, obviamente, mas isso é indiscutível. Mas eu sou muito teu fã, assim, da pessoa que você é. Você é um cara muito humilde, um cara gente boa, com tudo que você conquistou na tua vida. Você tem uma humildade, assim, fora do normal. E é um exemplo pra mim, cara. É um exemplo mesmo de como ser. É um exemplo de pessoa. É um exemplo de caráter. E é isso. E sobre o vídeo, que nem eu falei, o futebol ficou pau a pau ali, gente. Ficou pau a pau. E eu acho que pode ter uma revanche aí. Nas quadras, eu acho que eu vou dar trabalho pra você, hein, cara? Tenho certeza que o negócio vai ficar bom. Inclusive, a gente tem que marcar esse negócio pra ontem. Quando esse surto, essa pandemia passar, né? Se prepara, Foco. Se prepara, porque eu vou chegar com tudo. Inclusive, eu vou usar esse tempo aí pra treinar. Treinar em casa mesmo. Não tem problema. Treina em casa e aí a gente vai ver nas quadras. Bom, pessoal, ficou pela última bola, né? Tá 6x5 pro Resende e a última bola eu tenho que acertar. E como eu sempre tenho um histórico bacana de acertar de letra no travessão, eu vou tentar da mesma forma. Confira aí. A arma secreta dele é a letra. Empate agora, já pensou? Vamos ver. Foi! Ah, não. Ah! Ai, não acredito. Não acredito que essa bola não bateu. Vocês viram que não deu, né? Esse desafio eu acabei perdendo. Mas foi muito bacana ter o Resende no meu canal. Espero que vocês tenham curtido. Pra quem não viu, tá aqui o link desse vídeo, que vocês acabaram de ver ele picotado. Busca lá no nosso canal, no meu canal. E veja o vídeo na íntegra. Ficou muito legal, Resende. Foi muito legal ter você aqui no canal. Espero você mais vezes aqui. Fla, obrigado aí. Continua se cuidando aí da sua casa. Com certeza, semana que vem, vamos repetir o tipo de vídeo. Ficou muito bacana. E mais uma vez, conscientizando a todos pra ficarem em casa, se cuidar, lavarem as mãos, evitar contato, cuidar cada um do seu idoso que tem próximo de você. E com certeza, cada um fazendo a sua parte. Logo, logo a gente sai dessa. Valeu? Valeu, gente! Um grande abraço a todos e até semana que vem.